As imagens de uma câmera de segurança mostram Crislândia Santos com uma arma de bala de borracha. Ela faz três disparos que acertam a viatura e o morador. Os policiais reagem e disparam com uma arma de fogo na perna dela. O marido e o irmão entram na briga e também acabam baleados. A polícia militar foi acionada para controlar uma briga que acontecia nesta praia do norte de Florianópolis. Toda a confusão começou ainda no mar, durante um passeio de barco. As três pessoas feridas foram levadas para o hospital, mas Crislândia não resistiu à hemorragia e morreu. É muito chocante, é muito pesado. É uma cena assim, quem viu, disse que foi uma cena cinematográfica. Foi muito tiro, a pessoa caindo e as outras duas pessoas baleadas também. Segundo a empresa que alugou o barco, os passageiros faziam uma confraternização. O pessoal de ontem, a gente fez um embarque por volta de nove e entre nove e quinze, nove e meia da manhã, dentro da capacidade que a embarcação tem o limite dela, bem abaixo da capacidade. E eles entraram com comida, com refrigerante, com água, alguma bebida alcoólica também. A polícia militar defendeu a ação dos agentes, mas instaurou um inquérito para apurar o caso. Os policiais estão afastados até o fim da investigação.